E aí galera, o que está lá? E estou bem-vindo de volta a mais Let's Plays... Mario & Superstar Staga? Staga? Staga! Pode ser, tá valendo? Ah, no último episódio nós derrotamos um chefão muito chato, demorou demais e a gente ganhou um broche! Que sabe, o que eu vou fazer só porque ele falou que era para o Luigi comprar? Eu vou tirar isso aqui do Mario, eu vou tirar, não, tira isso aqui, tira isso aqui, tira, tira! Eu quero tirar, eu não posso tirar! Não, quer saber? Equipa isso, não, Luigi! Eu quero que faça, não! O que foi? Não, tira isso! Como é que? Eu não consigo tirar! Eu não consigo tirar esse troço! Tira, tira, vai, tira, tira, não, tira! Tira, 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 não, tira! Eu não posso desequipar esse troço! Isso não faz sentido! Eu queria dar aquele troço para o Luigi! Isso não faz sentido! Por que eu não posso desequipar aquele broche? Tá, então a gente vai ter que voltar para a lojinha... Ah, esse troço ainda tá aqui! Ah, os únicos que ainda se preocupam com a moda ainda mais da crise da cidade são os... Desculpa, é o mundo do celebridade de verdade... Eu tenho um preço... Que os que você quer fazer, eu quero comprar aqui... Olha! Uou! Tem coisa nova! E isso aqui é muito caro! É Luigi! Jeans azuis! Olha só! A impressão fica a mesma coisa! Bean Trousers Eu acho que isso aqui fica a mesma coisa Bean Pains Bean Trousers Por que isso aqui custa tão caro? Sei lá Acho que eu vou comprar uns dois desses Pode ser E eu vou comprar mais um desses Fluid Yey Agora eu posso vender as minhas calças antigas Haha Vende, vende Isso aí, beleza O que mais tem pra comprar tem aqueles broches também Esses broches Que é a sua bed Aí diminui Diminui uma coisa Mas aumenta a outra Ah, diminui bro points Ah tá Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Aqui pra um vídeo Beleza Eu quase não uso Esses bro points Porque Sei lá Nunca Eu nunca consigo acertar E não dá tanto dano assim Então agora nós temos que ir para o oeste Eu acho O sudeste não seria pra lá Sei lá Eu não sei onde eu tô indo Eu tenho que ir pra uma floresta, né Acho que sim Uma floresta? Não Ah, peraí Pode ser Pode ser Tá valendo Que Que é É um feijão Voador Isso é Um feijão Voador Eu tô lutando Com feijões Voadores Nada nessa vida faz sentido O que O que O que Não 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 Isso não tá acontecendo Isso não Não aconteceu Isso não aconteceu Isso Isso tá na minha imaginação Isso não aconteceu Não pode ter acontecido Isso Ah Já tô Bem-vindo A uns airpots A gente tá Aeroporto Uou Esse bicho Espinho da taca Com a marreta Cadê ele? Ele desapareceu Ali ó Toma Achei Uou Lucky 22 Tá louco Isso tá dando muito dano Eu tô dando muito dano Nos bichos Eu tô dando um dano Meio que Semi Insano Olha isso Olha só Eu tô destruindo Alô Vem pra cá Ponte Ponte Me leva a vitória Não Provavelmente um lugar Que eu não quero ir Não sei Eu quero explorar mais pra cá Eu não sei o que tem Nessas terras desconhecidas Tem mais um bicho Que eu posso matar Ah, droga Eu vou dizer um bicho Que eu posso matar Pra experiência Mas Eu meio que Caguei Ah, que bom Ele veio atacar o Mario Beleza Beleza Nenhum Mario Foi ferido Na gravação Daquela luta Hum Eu não sei pra onde Deveria estar Provavelmente Temos Do lado Completamente errado O que tem aqui em cima Vim, vim, meus É, eu não deveria estar Vim pra cá Vamos ir pro lugar Que a gente tem que ir Pode ser? Pode ser Tem que ir pra uma floresta Cadê aquela floresta? Ó Eu acho que é Pra abaixo Eu acho É pra cá Acho que é pra cá Um cano Uou Olha só Não, eu definitivamente Não quero vir pra cá Tudo bem Eu acho que eu tenho que vir pra cá Então Porque é o último lugar Que sobrou Tudo bem Vamos lá E agora a gente não pode mais voltar Beleza Eu adoro não poder voltar Fiquei pra cá Chateau de Chukle Ruki Casa da Chukla Kola Kola O que? Chuk Kola Kola Hum Que nome mais bonito Ai, eu posso Como é que eu subo ali? Ah, não Tô sendo atacado por feijões odores Cai Isso aí Isso aí é estúpido Dá um dano insano Dano insano E o Mario pôr Acho que é a única coisa Semi emocionante Que vai acontecer nesse vídeo Aumenta a defesa Porque os bichos estão dando muito dano Uou 4 pontos Isso é incrível Fantástico Fantabuloso Totalmente excelente Eu não sei o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que flutuar Até o outro lado Vamos ver Vamos ver Vamos tentar flutuar até o outro lado E é Exatamente isso que eu tinha que fazer Hum Por que esses bichos parecem Uma mistura de Frankenstein com zumbi? Viajar aqui é permitido apenas Para indivíduos selecionados Em ordem para Guardar a ecologia O que que eu fiz? Ai Eu pausei meu jogo Mas o que? Eu tenho esse troço Ó O broche do Bim 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 Broche Eu não sei É a marca dos Convidados especiais Do Bim Castle Muito bem então Nós vamos permitir Que você entre em essas florestas Muito obrigado Eu mostrei um broche Para eles Eles vão deixar Devastar a floresta deles Nós esperamos que você Goste De sorte Da Incrível Deliciosa Chuk Cola Cola Quando você está aí Tudo bem Tudo bem Pode ser Eu vou ter que roubar Almas para um Uma Hulk gigante lá Que está Transmutada Uou Play no bicho no ar Isso foi Foi jogar de mestre Jogar de mestre Não estou contando 15 Dá o louco Bicho Estamos destruindo A fauna Da floresta Nós somos heróis Destruindo a fauna Natural É isso que um herói faz É isso que a gente faz Ah droga Isso foi estúpido Vocês tem que assistir Minha estupidez E essas coisas Sei lá Eu não estou Eu não estou muito lucido Hoje Eu posso falar coisas Meio absurdas Mais do que eu normalmente falo Um grande O ingrediente principal da Chuquicola cola cola E a Chuquicola frute Chuquicola que cresce apenas E na Chuquicola Show Vamos salvar Save and continue Save and do not turn the power off For new game pack Tá bom To the Chuquicola hallway Tudo bem Ah o Mario me deu 11 Lead 10 Ah Place and do not turn the power off Tá Esse ingrediente Como fazer uma Chuquicola Chuquicola Isso me lembra Nuca cola Fallout O que que é isso? Barris E barris E barris Não me diz que isso é Isso é um labirinto né Ah meu Deus É tipo o labirinto do Mario RPG Só que menos pior O Mario O labirinto do Mario RPG Era um parto Tá louco Esse aqui não parece tão ruim Ou eu posso estar completamente enganado Esse aqui pode ser um parto também Eu não posso ver Ah aqui Sobe Sobe Acho que dá pra ver mais ou menos Pra onde eu posso caminhar Posso vir pra cá Não eu não posso vir pra cá Tá bom Esquece tudo que eu disse Ah 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 Ó Ó Eu não sei pra onde eu tô indo Ó Ó Ó O que que eu tô fazendo? Eu não sei Ó Ó Eu tô avançando Eu não sei como Olha só O que que eu tô fazendo? Ai ai Deixa eu sair daqui Ah o que? Isso Ai Isso me assustou um pouco Ai 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 Tá bom O que que ele fez? Ele pegou uma coisa Ele pareceu ser um ladrão Ele pegou uma coisa Ele pegou uma coisa Ele pegou uma coisa Não Eu acho que ele não pegou uma coisa Ah 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 Os famosos O famoso ladrão Popol Foi capturado Em Foi visto Vamos ver Ah Você acha que você está pronto então? Bom Ninguém está mais pronto do que eu Vem Eu vou mostrar a você Ah novato Novato Vem aqui Sim chefe Quem é essa figura Mascarada? Ok novato É a sua vez Vê Eu quero que você Esmague esse verde Vermelho Sim chefe Vermelho e verde Sinto com Que eu conheço Dois de algum lugar Estranho Né Né Nunca vi isso Com minha vida Que novato Você está dizendo que Você conhece Esses dois Palucas É Alguma coisa Sobre eles Parece Muito familiar Me faz sentir Muito brabo Pare de falar Babuzeira Você Vocês dois Caras Vocês tem a mesma razão Que a gente Vocês querem A fabulosa Chukicola Reserve É isso aí Como é que sabe Ah Você realmente Acha que você Pode me derrotar? Bom Abre essas orelhas Eu Popo O ladrão Das sombras O Furtador Das riquezas Do mundo Eu aposto Que eu posso Chegar na Chukicola Reserve First Primeiro Novato Ó o ataque Quem será esse O que? Ai Não Sai Sai de mim Ah o que? Ele roubou O que? Eu vou pegar isso Vê O que? Ele roubou Meu cogumelo Mas ele roubou Não gostei desse cara Então quer saber Acho que no próximo episódio A gente pode surrar ele um pouquinho O que vocês acham? Então vai ficar por aqui mesmo No próximo episódio A gente surra ele Eu espero que vocês tenham gostado Eu ouvi o vídeo E vocês no próximo episódio Que está lá Então Tchau 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 Tchau